Fala minhas negas, já faz um tempo que eu venho prometendo pra vocês um higienizador de pincel aquele que você vai poder trocar de pincel o tempo todo sem ter que ter um milhão né gastando bem pouquinho, afinal de contas pincel a gente usa desde a preparação de pele até no olho e se ele não tiver bem higienizadinho, limpinho, sem poeira, corre o risco de trazer danos sérios à nossa saúde então se você quer ver como fazer um higienizador de pincel, gastando muito pouco ou talvez nem gastando nada porque eu acredito que você vai ter os produtos aí na sua casa, se liga no DIY a seguir vocês vão precisar de um potinho com spray, aqui dentro eu tenho um restinho de livinho de cabelo que ele é condicionante isso ajuda você a não estar ressecando tanto as cerdas dos seus pincéis, tá? você vai precisar de um pouco de álcool, no caso esse aqui é 92%, é um álcool bem forte mas pode ser álcool isopropílico também, tá? e vai precisar de 30 ml de água que eu não peguei, não deixei aqui os 30 ml de água agora eu vou pegar lá então você vai fazer o seguinte, aqui dentro tem mais ou menos uns 100 ml de livinho, tá? é o que você vai precisar vai colocar os 30 ml de água que a minha mira é horrível de água aqui dentro e a mesma medida de álcool pra você fazer isso, gente desodorante lindo azul caído ali do lado, né? mas relevem gente, eu tenho uma mira muito ruim vocês não tem noção a mesma medida de álcool tá? e aí coloca ali dentro também então 30 ml de água 30 ml de álcool e 100 ml de... é... fugiu da minha cabeça de livinho pra cabelo pra não estragar vai mexer tudo isso e tá pronto o seu limpador de pincel com coisas que você tem em casa, gente então pra vocês terem noção da limpeza eu peguei esse pincel que é da Maria Margarina com a... margarina? sim! a Maria Margarida com a... Bruna Tavares eu vou fazer assim o seguinte, ó eu espirro um pouco de produto aqui na... na minha toalhinha tô espirrando onde tá limpo e um pouco eu espirro no pincel pra ajudar a soltar essa sujeira tá? e aí como eu tô com uma mão só fica um pouquinho mais difícil, né? aí deixa eu trocar com a mão direita porque eu não sei se foi em volta e ó olha como vai soltando a sujeira do pincel na toalhinha então essa dica pra você que é maquiador pra você que tem poucos pincéis porque na realidade a gente não precisa ter aquele mundaréu de pincel, né? um ou outro já tá ótimo pra cada função ou às vezes um pincel pra mais de uma função mas é só você ir higienizando ele que tá tudo certo olha ali como ele já tá bem mais limpo do que ele tava no começo de tudo então é isso não esquece de se inscrever se você assistiu até aqui um beijo e até o próximo vídeo um beijo